Alguma coisa não está funcionando e agora precisa se avaliar o que aconteceu, se eventualmente você fortalecer mais algum partido, se isso não trouxe desdobramentos que complicam a articulação da base governista na Câmara dos Deputados. Mas agora tem que baixar a bola, não adianta agora atropelar, tem que avaliar bem, fazer os movimentos corretos, ter humildade, conversar, dialogar para tentar arrumar essas coisas, porque o que aconteceu hoje é lamentável. Eu acho que ainda a desarrumação política continua e havendo desarrumação política você não coesiona a base, não fideliza a base e dá nisso aí duas tentativas em 24 horas e que não surtiram nenhum efeito. Hoje nós tínhamos 406 deputados já que tinham marcado presença, só que na sessão do Congresso foi a metade, então onde é que estão os outros? Agora é barriga no balcão, conversar com todo mundo, ter humildade e nome a nome fazer um mapeamento claro, consistente para saber efetivamente qual é a base que nós temos.